Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso militar sobre volume. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em um recipiente cúbico vazio foram colocadas mil esferas idênticas, sem que elas ultrapassassem as bordas desse recipiente. Em seguida, verificou-se que o volume do cubo não ocupado pelas esferas era de 4 decímetros cúbicos. Se internamente as arestas do recipiente medem 20 centímetros, o volume de cada esfera é... Aí você tem aqui, ó, em centímetros cúbicos, quanto? Vamos lá! Vamos partir agora para uma resolução. O que o enunciado pede? O volume de cada esfera. O que a gente sabe? A gente sabe que tem ali, ó, mil esferas foram colocadas em um recipiente cúbico. A gente sabe que elas não ultrapassaram as bordas do recipiente, elas estão todas dentro do recipiente. E verificou-se que o volume do cubo não ocupado pelas esferas era de 4 decímetros cúbicos. Além disso, a gente sabe que internamente as arestas desse recipiente, isto é, as arestas desse cubo, medem 20 centímetros cada uma. Cara, eu vou trabalhar com decímetros agora e no final vou trabalhar com centímetros para facilitar. Você vai entender. A gente sabe que a aresta desse cubo aí, ó, mede quanto? 20 centímetros. Cara, cada 10 centímetros correspondem a 1 decímetro. Então, aqui, ó, tenho 20 centímetros. Cada 10 centímetros correspondem a 1 decímetro. Então, eu tenho aqui 2 decímetros. Eu vou começar trabalhando assim, ok? Você vai já entender, ok? Qual é o volume do cubo? O volume do cubo. O volume do cubo é o cubo da medida da aresta. Se a aresta mede 2, bom, 2³, tu sabe que é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Então, o volume desse cubo aí é de 8 decímetros cúbicos. E daí, o volume vazio, o volume não ocupado pelas esferas, é de 4 decímetros cúbicos. Beleza? Então, você vai concluir o quê? Se o volume total do cubo é de 8 decímetros cúbicos e 4 decímetros cúbicos é a parte que fica vazia, você vai me dizer que as esferas ocupam 4 decímetros cúbicos também. Porque 4 decímetros cúbicos ocupados pelas esferas, mais 4 decímetros cúbicos que ficaram vazios, completam ali os 8 decímetros cúbicos, que é a capacidade desse recipiente, ok? Então, as 1.000 esferas, digamos que o volume de cada uma dessas esferas é x. As 1.000 esferas têm um volume ali de 4 decímetros cúbicos, beleza? Para a gente determinar o volume de cada uma delas, a gente vai dividir por 1.000 aqui dos dois lados. Do lado esquerdo, eu vou ficar apenas com x e do lado direito, eu vou ficar... Bom, 4 dividido por 1.000 vai dar 0,004. Por quê, professor? Para dividir por 1.000 é muito fácil. Você imagina que a vírgula está aqui ao final do número e você a desloca 3 casas para a esquerda. As casas vazias, você completa com zeros. Então, eu encontrei esse valor aqui, 0,04 decímetros cúbicos. Porém, a questão quer o resultado em centímetros cúbicos. Veja só na tabela. Você tem aqui metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Para ir de decímetros cúbicos para centímetros cúbicos, você vai multiplicar por 1.000. Nós estamos trabalhando com volume. Então, para ir aqui, a gente multiplica por 1.000. Se a gente quisesse voltar, a gente dividiria por 1.000, não é verdade? Como a gente está aqui com decímetros cúbicos e a gente quer em centímetros cúbicos, a gente vai multiplicar por 1.000. A gente vai fazer isso para ajustar a unidade. Mas aí você vai dizer que é muito fácil. Para multiplicar por 1.000, a gente desloca a vírgula 3 casas decimais para a direita. A gente vai voltar até 4. Mais 4 o quê agora? 4 centímetros cúbicos. O volume de cada uma das esferas é de 4 centímetros cúbicos. O item correto é o item A de avião. Nossa resposta é que o volume de cada uma das esferas é de 4 centímetros cúbicos. Vamos fazer uma rápida revisão. A aresta do cubo era de 20 centímetros. Cada 10 centímetros formam 1 decímetro. Então, com 20 centímetros, a gente tem 2 decímetros. O volume do cubo, você sabe que é o cubo da medida da sua aresta. Trabalhando aqui com decímetros, bom, vai ser o cubo de 2. Então, vai ser 8 decímetros cúbicos. O volume vazio era de 4 decímetros cúbicos. Sobraram ali 4 decímetros cúbicos que estavam ocupados pelas esferas. Quantas elas eram? Elas eram mil esferas idênticas. Então, mil vezes o volume de uma esferinha dessa é igual a 4 decímetros cúbicos. A gente dividiu por mil dos dois lados aqui. Encontramos que o volume de cada esfera era de 0,004 decímetros cúbicos. Para transformar para centímetros cúbicos, a gente multiplicou por mil e acabamos aqui com 4 centímetros cúbicos, sendo o valor do volume de cada esfera. E o item correto é o item A de avião. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Compartilhe este vídeo se você quiser dar uma força para o nosso canal. Agora, se você pensou em uma maneira mais rápida, mais fácil, mais interessante, sensacional de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus